Oi gente, hoje eu vim trazer pra vocês esse livro que eu peguei na faculdade A História Cultural da Alemanha, de Lois Dupbecks Eu achei muito interessante esse livro porque ele conta antes da época do Weimar Então vai vindo até os dias de hoje Eu achei super legal porque ele fala da literatura, das músicas, das artes, da política, das religiões E eu vou mostrar pra vocês que, nossa, dá vontade de arrancar as páginas Porque tem coisas assim que não tem em lugar nenhum Olha só que legal Essa Alemanha contemporânea na época da Segunda Guerra Acho que dá pra ver Umas coisas bem diferentes e tem também até cédulas de votação Eles estavam falando de como eram as votações Como eram os intelectuais Eu achei muito engraçado isso aqui Aparece essa mulher, né? Que ela era o tipo de mulher de tranças A Reichsfrauenfrauen, chefe das mulheres do Reich O Goebbels e o Goring entraram como mais ou menos uma ação contra esse tipo de trança Porque a mulher do Reich tinha que ter cabelos e ser sensual Eu achei muito engraçado Porque a pessoa, olha a viagem do negócio, né? Tipo, entrar com uma ação por causa disso Fala da eutanásia que tiveram também E que se a igreja compactuava ou não Com matar não só judeus, mas alemães Que não eram dignos de sobreviver e viver como doentes mentais Até alcoólatras eu achava que não Mas até alcoólatras, porque o Hitler não bebia Então ele desprezava quem fazia isso E ele, quem não sabe Aqueles barzinhos que tinha na Alemanha Muito famosos Tipo uns cabaré Ele desprezava muito aquilo Ele gostava do teatro E também citam muito teatro aqui Tem as eleições alemãs do dia 31 de julho de 32 Coisas assim muito Sério Que nunca vai achar em nenhum lugar E eu achava que era um livrinho inocente Assim, sabe, ai, pegar esse livro Acho que é um livro ruim, sei lá E tem muita coisa Tem coisas em alemão Olha eles mostrando judeu aqui Coisas bem E daí mostra tudo Como é que o partido foi criado E como que era antes Todos os tipos de partidos Isso que eu achei muito legal O que eu achei muito legal também Nosferatu Que eu amo esse filme Eu achei legal demais isso, sabe Não é aquela historinha sempre Ah, o livro de Hitler Alemanha, Hitler Alemanha, Hitler Não, tem todo um contexto histórico por volta E daí eles falam também Nos anos 50 Como é que foi pós-guerra E como é que foi Os artistas E tudo assim Muito legal Vou ler aqui Pra vocês A Contra capa Admiração apaixonada Só pensam nisso Só pensam nisso Não pensam em todo o contexto Que tem, né Milhões de pessoas Ficam perplexas Com o doloroso paradoxo Que ela representa E se perguntam Inquietos Como é possível Que na terra natal De Bach Beethoven Browns De Hauben Kranach E Grom E Schopenhauer Nietzsche Hegel Goet Schiller E Hein Glutero Marx Engels Seja também a pátria Da turbulenta Purciana E do cruel Fanatismo nazista Este notável Esse livro notável Escrito pelo professor Lohus de Pott Da Universidade de Stromberg Permite-nos Descifrar esse enigma Sem preconceitos Numa análise Em que a erudição Acompanha passo a passo A análise lúcida E o prazer de leitura Ele nos revela Através da cultura alemã As contradições fundamentais Que estão no âmago Do modo de ser germânico Eu realmente queria Comprar esse livro Porque eu achei Ele muito interessante Sério História cultural Da Alemanha E quando eu peguei ele Eu pensei Quero aprender Sobre literatura Eu gosto muito Do Richard Wagner Eu gosto muito De Beethoven Eu gosto muito De Bach Eu gosto muito De muitas coisas Que é De lá Então E a Tanto literatura Eu gosto bastante O escritor Que fez o perfume Que eu gosto muito É de lá também E também O que fez a série Também é de lá Que é do Perfum E também Eu acho assim A estrutura Eu acho tudo muito lindo Muito lindo lá Então Eu gostei muito desse livro E aconselho vocês A lerem Ele não é tão grosso Eu li ele Em uma semana Porque eu estou lendo Outro juntos Agora eu vou começar A ler o perfume E logo mais Quando eu terminar Eu faço análise Para vocês Então até mais Gente Gente Tchau.